Se vai rolar isso daí, já devasta a cidade, cara. Devasta a pilha, sei lá. Vou explorar e ocupar. Já vai perder, mesmo. Eu saquei qualquer região pertencente aos Reis da Tumba. Sente-me de Vengeance. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. É hora! Vamos começar! Tá calor aí? Aqui tá chovendo faz 3 dias. Simples assim, né? Tô me sentindo aquela... Bacche Naruto na aldeira da chuva. Que todo episódio que passava lá tava chovendo. Tá, vocês vão vir pra cá. Todo episódio tá chovendo nessa aldeia? Tá, a aldeia tá chovendo. Você tá fazendo alguma coisa aí? É... Lealdade do clã... Gravidade Furioso não... O fim está próximo. Iniciou-se a contagem regressiva para um evento cataclísmico iminente, cujas consequências serão reveladas após o correr das Areias do Tempo. Oito turnos... Areia do Tempo, tô jogando o Príncipe da Pérsia agora, né? Sim. Prince of Pérsia. O próximo turno eu vou bater lá. Aqui eu tô recrutando. Tô recrutando no 2. Beleza. As unidades de fogo dos anões estão bem fortes no Hammer 3. Sempre foram meio forte, né? Sempre. Na verdade, a unidade de fogo é sempre forte. Hélrin, vai jogar essa Since Creed Origins? Que dia? Eu peguei, cara. Resgatei, mas você sabe que eu não curto esse tipo de jogo, Braving. Nossa, tentei jogar. Ih, olha lá o Jacildon ali, ó. Boa noite, Zang. Apenas noite para o Hélrin. Porra, cara. Hoje a noite não é boa pra ninguém, Jacildon. Porque a campanha vai dar GG, velho. O pior é que eu não lembro quem que é ele, cara. Eu tenho inimigos e eu nem sei de quem. Quem são? Bem-vindos, amigos do Hélrin. Caramba. O cara mandou só um noite pra mim. Tá fácil pra ninguém, né? Faltam seis, sete turnos, Arthur. Sete turnos agora. Não tem a pressa pra sinal. Aproveite o quanto pode. Zang, você vai ver que a gente vai arrepiar tudo eles, Zang. Confia, cara. Gosto do seu otimismo. Continue assim. Ó, dois rancor removidos. Olha que maravilha. Rancor do Rick morto. O que que você quer, amigo? Acessa as tropas, não. Esse tong tá te estourando aí, hein? Ah, tá. O cara veio... Mano, você tem ideia? Onde esse cara começa? Você fala pra você não acredita? Espera que eu já vou pingar aqui. Faxão interrompida. Esse cara começa... Nossa... O cara pararam meus exércitos aí. Tchê. Acontece. Filhos da mãe... Onde é que tá o cara? Cara, esse cara tá de muita sacanagem comigo aí. Ó, se eu não tiver enganado, esse cara que tá me atacando, ele vem daqui, ó. Nossa... É daí pra direita, aí o cara atravessou o império inteiro. Ele tá te atacando aonde? Ele tá me atacando aqui, ó. Ele atravessou o império inteiro pra me atacar. Com um exército só. Com um exército só. Nossa, tá te arrepiando aí, hein? Estão prontos? Eu não consigo mexer! Para a guerra! Eu concordo! Vamos vencer! Vem! Não dá para recrutar pelo menos, menos mal. Não tem mar nenhum nesse caminho aqui. Eu não estou com um mod que cria rota. E a rota do mod aparece aqui. Não tem rota para onde ele veio ali. É só o foco mesmo. É só o foco mesmo. O que é o foco mesmo? Eu não vou acertar. Eu vou acertar. Ataquei de destruir o velho. O herói. Não! O herói único! Eu vou acertar todos os rakers. O clã exige guerra! A guerra! Olha! Eu vou acertar os rakers. O clã exige guerra! Achei legal o nome da facção do cara Saída nos lagartos e saída em você, né? A máquina não sabe pegar rota não, então Salta marítima só para o jogador Summona-me, se você puder O herói não se moveu, mas os heróis podem se mover? Nem herói pode se mover, cara Desgraça Sobrou 700 Aqui tem ferronete, vamos colocar uns Stronderers Um Stronderer O Jax, desgraça pela guerra Minhas grudas serão sejam tá aqui eu tô fazendo guarnição, 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 espinha do diabo, guarnição, guarnição aqui eu tô fazendo guarnição por causa desse cara que vai vir em chão, saca-se Kairos aqui Krakzorn, tô fazendo guarnição agora em Krakzorn puxado Play, obrigado pelo foto, sejam bem-vindos Se de 3 melhores rastas que você considera de toda a saga Warhammer anões, anões do norte e anões do caos tá de sacanagem as 3 existem, ué agora se a gente for falar do que existe jogável, anões, homens lagarto e kathai, tô gostando bastante de kathai ultimamente kathai é legal, pô gosto da das vozes quando meu pai me deu dinheiro pra eu pagar a conta de luz eu estava indo, quando eu vi um sorteio de um carro e com esse dinheiro eu comprei uma cartela, voltei pra casa, contei pra ele o que eu fiz, ele me bateu e me xingou depois de 3 dias ao acordar, meu pai abriu a porta de casa e vi um carro novo parar na frente de casa, só de ver começamos a chorar muito, principalmente eu, era o carro da companhia da energia elétrica ai é complicado ai é complicado né ai não tem um final feliz ai não tem um final feliz embora nos hobbits, no hobbit os anões é trapalhões puro né, mas eles são legais nossa os anões do hobbit nossa os anões do hobbit são horríveis só os do den que são.. os das colinas de ferro éleza aquele alien eu não real o resto é trapalhãs mijando livre é pior o antigo primeiro eu até hoje não tanco aquela cena que eles estão descendo o rio nos barril mano ma nución nós estamos aqui a fim Shadow esses anões iremos tycker que você fica aqui É meio paia É que o Livro é muito mais atrapalhão Porque o Livro é infantil Ele faz pro filho dele Então os anões dizem Meu deus socorro Aí vai todo mundo rolando Aí dá 3 cabalhotas, cai pro chão Vai deixar eu andar agora Gente Kairos na verdade Nossa, mandaram aqui no chat Pai, você é machista do nada Oxi Caramba Eu ia bater no victim Acho que vou ter que voltar pra bater no cara do chaos Que tá chato Ainda mais porque eu não pego esse dano dentro daqui Não sei se você não perdeu, saiu Um momento Vamos lá Enfimados e prontos É tão bom que eu fiz O que? O que? O que? Se você dizer assim, veedling Como é que tá o templo da avenida do ouro? De boa De boa De boa De boa Nossa, aqui não dá pra andar Caramba Caramba Toma aí mais um negócio pra você Ih Ae ganhamos da derrota Oh louco, vitória em campeão é multijogador hein Não vou perder triste agora Ganhamos Qualquer coisa a gente ganhou A gente só tava continuando de meme Ganhamos pô Já era Agora pode perder Agora pode perder? Agora pode Ah então tá Peça de artefada obtida Anel de barba de zote Ganhamos caralho, eu nunca critiquei Zang Eu queria Queria É Queria agradecer aí a todo mundo que confiou no nosso potencial Desculpa ele excepcionar Então Era pra ser uma dominação global não é isso? Sabe como é A gente vai morrer A gente vai morrer de qualquer jeito né Sem estouros A gente vai morrer Que exército bosta Ele só tem dois tipos de soldado É que aquele exército só pode ter dois tipos de soldado Caramba O mesmo cara que me chamou de Fascista Fascista? Declarar guerra Que vai entrar junto contigo Os despertos em Tlac O quebra cabeça Parada Inferno Que vai entrar junto Vou ter direito Qualquer applicable O quebra cabeça Um O quebra cabeça Um Que vai entrar junto é uma do saqueador cervejeiro província garantida e peça de artefato obtida aí sim cara e essa banda aí faz o que sei lá tem uma briguinha aqui hein então vamos para abrir viu é a briga com ninguém mais ninguém menos do que ele é o homem eu tava vendo aqui o casimiro tá com 136 mil inscritos será que tá rico menina um pouco sabia que essa besta de norgo é do bem ela não ataca ela vai brincar rapidão tá ela fica só tentando abraçar ele o defensor de artilharia recum qual responsabilidade você prefere a do exército que tá aqui agora ou o que só tem matador e herói cara qual que você acha que eu prefiro o que tem menos herói o que tem menos herói é eu chutarei menos herói por é isso daqui e tá bom e você tem certeza disso aí o cara como dirigir pessoal por favor ataca por aqui mesmo que aqui vai ver o reforço você tem muito medo do perder todas as unidades né tem como eu terei com qualquer pessoa que estiver jogando comigo e essa torre tá aqui nível nível 5 essa daqui acho que não tá 5.625 de vida não é mas acho que é padrão é porque eles pegaram a cidade faz uns sei lá cinco turnos não dá tempo a cidade tava level 3 2.2 você confia em mim zang? vamos lá ó o brei vem falar aqui comigo ó eu não dava é nada para o réu a última vez que eu joguei cop com o réu em de total ar ele matava meu general toda vez esse e nada mudou e eu pudei a visita e acabei de receber aqui no meu zap que a campanha tá tão difícil porque o réu em tá sabotando aí e se tá no zap é verdade e quem falou isso já se eu não já se eu não sei nem quem que é o já se eu não e já se eu não que eu fiz para você meu amigo e eu tô vendo a artista que eu tô fazendo aqui eu tô vendo e confia em mim zangue e olha não tem muita opção né vai fazer o que e aí inicia essa joça aí e aí e aí e isso do portão o que que foi? história essa torre antes do portão e o arca tem magiário viu cuidado caveira flamengente fazendo linha reta aí pra ele é tomar de graça confia zé tá bom essa né é essa luta disso diz? não a cabra flamengente O agressor pode até esquecer, mas a vítima nunca esquece, caralho, o que você fez com ele? Cara, eu não sei né Mas eu falo uma coisa pra você, pergunto se eu importo Não sei nem quem que é Qual que é a magia que faz o bagulhinho na área na frente? Left, right Slayers! Deixe os Vengeiros começar! Dodge! Slayers! Ah, você diz do dirigível? É esse daí, mano Criando de cada lado Ué Slayers! Cara, por que você tá aqui, mano? Você é aqui É esse daí Tô querendo passar aqui, Zane, o que você acha dessa ideia? Slayers! 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 Para os Ancestores! Mexa! Viver Que diabos do Poet solo! Vá apoiar os cacos por des идет! Sem poucas mais cacos Tchau! Sabe os antigos! Estou soltando o patrero aqui. Estou soltando passar os caras. Por os Ancestors! Tchau! Sim! Por os Ancestors! O que é o braço? O que é o braço? Acho que um charro toda a gente não está passando. Eu vi, Arthur. Eu não matei o herói matador. Matei? Matou. Sério? Sim. Talvez seja por isso que eu não vi. Você até falou que o herói matador vai morrer. Não, eu falei que o herói matador gigante. O herói matador. Sério? Está indo ser de desferir golpes no arco. Ahhh! Tchau! Tchau! Matador gigante. Fácil! Fácil! Tchau! Que abandonação! Vácil! Se você subir na muralha ele vai piorar, se você quebrar ferro e jogar no morro o fome vai dar muito fogo amigo Se eu recuar as unidades, os heróis morreram. Os clãs se unem! Para os Ancestores! Isso é o fim de todos! Os clãs se unem! Calma! Vá! 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 Eu não vou restar até que a minha vida se desculpe! Onde está a minha vida? Onde está a minha vida? Vá! A minha vida! A minha vida! A minha vida! Eu espero que a minha vida não esteja batendo! Que porra! Eu estou abrindo aqui, Zang! Para os Ancestores! Abra a eles! Parece que ele não está dando nenhum golpe! Pronto para destruir! Qual foi a temporada de nosso discontentro? Criado! Vá! Estão recuando? Não! Vá! War de Vengenção! Ah! Quem é isso? Ah! Me enrede! Vá! Vá! É uma área grande, então cuidado. Regiões! Vá! Não! Nós ficamos perto! Slayers! Enfim! Oh my gosh! Slay the Oathbreakers! Kill them! Yes! Kill them! Slayers! Vengeance! Bring Jep on the suit to Chaos! For the ancestors! Kill them! Vengeance! Luthank and stab us! Kill them! That will do! I'm going to attack you! I'm going to attack you! My God! Lord of vengeance! They're the angels! They're the angels! They're the angels! Yes! For the Chaos Encore! The grunts unite! Fight these rocks! Kill us! Kill Earth! Blunts! Bring them to us! Fight! Get that old stone grunts in the game! Let the Vengeance begin! Let the Vengeance begin! Move off! Kill them! Kill them! Tch! 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 It voltou! Tch! Of course they were You always skip the recipe! Para os Ancestores! Para o alto reino! Slay-nos! Agora parece que ele bateu em alguém! Ataquei o alto 6! Ataquei o alto 6! Ataquei o alto 6! Capacita! Isso precisa ser o alto 6! Ataquei o alto 7! Para o alto 7! Ataquei o alto 7! Slay-nos! Ele vai levar muito ataque amigo ali, olha! Essa magia não era minha não Então, ele vai levar muito ataque amigo aliado Para os Ancestores, vamos nos chamar de grudas O Ark não está andando livremente aqui, eu não consigo andar Eu tenho que tomar no cu O Ark não está andando livremente aqui, eu não consigo andar Os Ancestores, vamos nos chamar o que? Nós temos isso War of Vengeance! Bring them! O Ark of Vengeance! Vem! 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 Oh não! Vem! Vem! Vem, Arthur! Vem! 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 Slyahs! Prontos para atropar! Vem! Agora não é invés da parte que está exportando aqui, segura as bombas um pouquinho aí, não tem mais bomba não, tá beleza. Então, partiu! Tudo para atingir! Silêncio! Sim! Você viu, Heli? Rejei uma namorada ao vivo, obrigado meu Deus. Como assim? Parabéns, eu acho. Olha o pv, Jacilda, não sei se está feio, né? Ah, o Jacilda tem uma namorada? Boa! Mas eles parecem que não fazia nada. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Tá! Isso vai acontecer! Vamos lá! O Ark está aí na tradução de General, por isso que ele está indo embora. Abre os meus, por isso que ele está saindo? Sim, ele está dentro de você tudo que eu tenho. Eu sei com ele então. Preciso, antes! Vou sair com ele, pra acabar só perdendo a toa né? Abre os seus inimigos, comandem! Deixe-me dividir você em obras! Tá socorrendo, solta as caixas do calço, ó. Ela é linda, você gostou? Agora vamos ver tudo que eu perdi, né? Vai ficar brabo. Vai ficar brabo com a invasão, só. Atrague as caixas! Tenha um dia! Mais caixas do calço na balada. Tomou meio linda. Pronto. Uma. Boa. 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 Anad Um Oto abençoado Eu já matei tudo Anad? Anad? O tronco é morto Para o clã Pronto E vamos para o Cormac a mansa demônios A parte boa é que cada herói matador aumenta a reposição do exército Rapidinho para recuperar Tem mais duas Tem mais duas Tem mais duas cidades só Os ogres é questão de tempo só Não dá para fugir de novo Aqui eu não tenho como fazer nada Vai comprar o Cormac a Manifest Vai estourar muito para 300 conto Cara Eu não sabia que ia estar 300 conto Sério isso? Cara 300 reais é muita coisa O que é que está com 300 reais? Company of Heroes 3 Nossa Olha, eu vou ser sincero, não vale a pena não Por 300 reais não dá É muito dinheiro, muito dinheiro Com 300 reais, eu vou no mercado e eu morro Vai ser tanto sorvete Mas assim Zang, pelo jeito o jogo vai ser muito bom, sabe? Mas mesmo assim não vale 300 reais Nada vale 300 reais de jogo É muito dinheiro Passou de 150, eu já não compro Então Só digo uma coisa, lista de desejos, fica 10S com Company of Heroes 3, Matheus Você mandou no PV ou no Watt? Discord, onde é que você mandou Bravin? Discord, deixa eu ver Ah, cara, é sacanagem, né? Esse daqui, Matheus Company of Heroes 3 Desculpa o caps aí Ah, eu quero ficar gritando no meu chat Aliança de defesa, não Não dá, né Cadê a moderação? Cadê a moderação aí do teu chat? Um está streamando e o outro foi a Mimir Boa Esses outros dois sumiram Normal Onde é isso? Da onde você veio, velho? Ah, do sacanagem itti Relaxa, sangue Daqui a pouco tudo isso daqui vai ser Huerok É Eu tô triste que é possível que a campanha acabe por causa disso Eu tô bem puto, triste, eu já passei dessa fase, velho. Que é um negócio que quando você joga single player dá pra você desativar isso. O bom problema é não se desconfigurar, eu quero que venha no turno tal. Mas no multiplayer nem essa opção existe. Foi o que eu mandei lá pra eles. Mas como que se expõe um evento de invasão que não dá pra configurar a dificuldade? Quando single player, quando que vai vir, se vai vir e quem vai vir. É foda. Mas aí, obviamente, a desculpa é... É que tá na beta, né? Então tudo é permitido. É uma guerra? Nossa! 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 Meu Deus, não tem exército pra esse não, gente. Volta daí, amigo. Eu respondo para o clã e o hall. Por o reino do reino. Você tem minha alegência. Zang está sofrendo, Zang. Porra! Vamos para a glória. Para os Ancestors. Nós marchamos. Que ordem? Pronto? Não vai acontecer. Muito bem. Muito bem. Os caras dolarizam, né? Vai tudo pelo dólar. Sipa. Para a guerra! Agora eu危iam. Vamos ficar com as fundas. Os caras do fabulho. Os caras do mundo, como melhor era poderoso. Os caras do mundo, Frost. E os caras do mundo. só que Battle Brothers é um jogo antigo que você compra várias vezes em promoção né cara o jogo novo que é sacanagem velho, esse cara mete a faca cara, eu queria saber por que que o sim tem tanta velocidade velho rápido para um anão Aumentar a mobilidade do Pyrrha lendário Opa, acalma, muita canção Ah, consigo bater ali Se eles aumentarem por geração, então fodeu, porque daqui umas 5 gerações Cora para um descanso Cada jogo está bem mais É, tá ficando complicado Essa vida de jogador Por isso que eu sempre fui time PC Felizinho bem felizinho, espera a promoção, o combo que eu quero. Vários... Kenshi Brave é um jogo que você tipo Battle Brothers, tipo... tipo Mount and Blade. É um jogo que você vai construindo a tua companhia, sabe? É bem legalzinho na real. Só pra você que eu joguei isso ai, não aconteceu nada comigo, feche o jogo. Não, o jogo é bom, pô. O jogo é bom. Tipo, foi eu andando no mapa por 40, 50 minutos e não acontecia nada. O Vitória incontestava em tudo aqui, cara. Toma ali. Cervejeiro. Assim, eu nunca joguei o Kenshi. Eu acho que eu não vou ter paciência de jogar ele, não. Mas ele me parece ser um jogo muito bom. Tá, tem um placar ali. Feria especialista. Podia ficar em posição. Vamos tirar aqui dos caras. E você, meu amigo. Treinamento. Tempo de recuperação do ferimento. Resistência global. Horóis lendários. Temmódio que faz passar mais rápido e não fica injetivo. Aí sim, né? Aí faz um pouco de sentido o joguinho. Eu assisto um cara que jogou bastante quente. Ele conseguiu criar uma cidade, rota de comércio, exército e bastante coisa. Eu não consegui fazer nada, eu só andei. Unidade invulnerável a dano. Não se aplica a unidades que foram invocadas. Habilidade exército. Ataque ao preocupo mais 24 inabalável. Ficareta abençoada de grumli. Toma ali. Vamos começar. Eu acho que vou colocar no sininho. Cadê? Uhum. Dá pra colocar nele, inclusive. Fechou. Deixa eu tentar achar os caras aqui que não tem armadura. Eu tenho uma armadura sobrando. Ferreiro único não. É esse ferreiro aqui. Fechou. E passa Arthur. O Kent Nurtle fez um vídeo desse Kent sim. Dá pra ser Kent 2 em 2025. Meu Deus. Vai sair por 375 reais. E vai ter que comprar ainda. É um preço justo. É. Esse que é o problema. É igual o Fifa. Não, depende. Todo mundo tem um Fifa e... Acho mais caro. Derrota. Nossa. Olha quem apareceu, cara. Camry. Da onde? Rebelião? Desgraça, velho. Copper. Aqui em cima. Voltou pra terra dele. É que nem se lançarem Super Mario de novo, né? Se a Nintendo lançar qualquer Super Mario, vem lá o... Como é que é o nome daquele famoso? O Edu? Um. BRKS Edu. Um. Vai falar, ah, porque é um jogo muito bom. Porque não sei o que. É a mesma coisa de todos os outros e ele fica mamando os caras. É isso. E ficar bravo. Se você fala que não vale a pena comprar, não sei o que, o cara fica. É a Full Boy da Nintendo não tem que conseguir. Porque você tem que comprar pra apoiar, porque não sei o que. Cara, os caras lançam o mesmo jogo duzentas vezes, um monte de gente paga. Daí você não pode fazer nem conteúdo com o jogo, não pode fazer nada que o cara te... Te estoura. Dá strike e tudo mais. É... Legal que tudo que eu peguei aqui nesses desertos aqui, já tô perdendo de novo. Maravilha. Já perdeu tudo? Tá, tá a caminho. Apareceu dois exércitos do Arkham agora, um das Rags. É que nem o David Jones, eu não conheço o David Jones. Talvez você você não tenha medo. Fala de Guenning na Lariel. No Vado perdido, Wog, foi um sucesso na tecnologia que está se fortuna. Pé... O que eu consigo fazer aqui? Preço 5%? A Mães de Martelo. O que eu consigo fazer aqui? Pé... O que eu consegui fazer? O que eu consigo fazer aqui? O preço da Mães de Martelo? Sim, eu concordo Encontre-me para a Vengeance Isso não é no Damascron Se você disser assim, Vengeance Cancela seus tratados com Volkmar, por gentileza Sim, senhor Sim, senhor Senhor do Clan Morgrim Encontre-me Eu vou castrar as runas Master of Runcraft Master of Runcraft Vamos propor partes Torque Olha só o Kairos aqui No meio da água, vindo que nem um maluco Para tentar defender as terras deles Aqui tem Renda, personagem, construção Eu concordo Eu concordo Ah, isso é concordo Volkmar, né? Aham O único que eu realmente não perdi a vontade de assistir foi o game ZEDU Esse sim é bravo O game ZEDU ou o BRKS? Acho que é o game ZEDU diferente Nossa Cara, acabei de ver aqui o meu celular Eu não coloquei ele para carregar Aí é F Total Dá tempo ainda Dá, dá Com o Grudge Com o Grudge Deixa-nos começar O que? O que? O que? Aperte! 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 Vai ter nível 3 já Vamos por partes Tem um forte aqui que termina em 5 turnos Os caras atacam em 4 O que deu, deu né Zang O que não deu? É Nossa, travou meu jogo Meu jogo tá travando demais Eu abriria de pra uma ser, vi Ah tá, foi isso então. 5 turnos e 5 turnos, então não adianta mais tentar fazer isso daqui não. O Gringor quer paz comigo, eu acho que vou fazer paz com ele só pra ele bater no azar aí. 4 turnos aqui até vai... Nossa, meu nariz começou a estourar, velho. Desculpa aí, pessoal, pelo chungada. É NERG, o abençõe. É, por mais que eu odeie, gente, eu vou fazer paz com o Gringor. Só pra eu botar a ordem na casa. a gente volta a bater nele se der e olha vai declarar guerra em mim assim que chegarmos os invasores é instantâneo se é que sou o único cara do planeta que não vê graça no BRKC2 eu não sei como ele faz tanto sucesso cara você tem que lembrar que esses caras são atemporais na internet né todo mundo do nosso da nossa idade conheceu ele Viu ele E aquele Coisa de nerd, né, cara Então, tipo, tem coisas que você não tem como Fugir muito Eu assisti muito coisas de nerd quando eu era mais novo Muito mesmo Monark também Esses caras fazem fama, né São antigos E aí, Zéphron Ver a não escondida é muito bom É que você vai ter invasão daqui a pouco, cara A gente tá lascado aqui, na real Acho que vai dar F Campanha Pois é Eu acabei de entrar em guerra aqui Tô terminando em matar Kairos Os caras adescentes, né Oráculo Entrei em guerra com Pláctua Peguei aqui o senhor Todos esses senhores aqui Os reis das tumbas, daqui, daqui Com a ajuda dos Angus, Angus veio me ajudar E agora eu tô tentando fechar esses daqui, ó Vou vir pra cá Você aqui também Eu vou cancelar o acordo que eu tenho Quanto que dá, Din, ó Dizentos e pouco Vou cancelar o acordo com todo mundo Que eu vou começar a fazer limpo aqui Só vai Falta quantos turnos? Deixa eu ver, cinco, né Que eu falei Fiz tá próximo, quatro turnos, na verdade Nos torcer que só aparece Só apareceu o texto da invasão E na verdade ela não funciona No multiplayer No melhor dos casos Não consigo compreender Que os caras deixaram passar um negócio desse tamanho Sem testar, velho Não consigo, né Ô Zéphron, é que eu tô Eu tenho tanta campanha acontecendo ali no No YouTube, né Ah, cara Esse cara vai ficar me enchendo o saco Na moral Se não tiver amiguinho, pô Vem dar oi Daqui a pouco vai aparecer os exércitos aí E eu tô indo aos poucos Eu acho que eu vou Vou publicar um vídeo dele amanhã Mais um vídeo E eu faço vídeo de meia hora, né Eu tô cortando bastante coisa Tipo, do Zang ali Todas as batalhas do Zang Eu tô cortando A maioria As principais eu tô deixando As que são mais massa e tal Hum, não quero não Tipo, ele é ruim na gameplay Não que seja um problema Porque o Jovem Nerd é ruim e é bom Isso é nele Junto com as desenhas Agora o BRK-S2 é ruim De uma maneira estranha O que que é ruim de uma maneira estranha? Pois então É a parada do carisma, né Brave, hein Cara, às vezes pra você Não tem tanto carisma Mas eu assistia poucos vídeos dele Poucos mesmo Então Eu tô jogando Sinuca de Bico Aqui com o Baianinho de Mauá, né Porque eu pego uma cidade Ele joga uma bola E pega três O cara declarou Eu cancelei o bagulho com ele E declarou guerra É, você perde muita relação Tirando o decreto Beleza, estamos em guerra Vou começar a perder um monte de coisa Aqui de novo Mas a gente volta pegando Pronto Queria Queria festa Toma ali festa, né Tem um exército próximo aqui Pelo menos Trama do fim Povoado pilhado Facção destruída Povoado perdido Rancor Rancor Muitos rancores O que que você tem aqui Nesse teu exército, meu amigo? As runas foram castas Mas que caceta Não conseguiu ver Tá vendendo pra cá Cai tudo Aqui tem guarnição Tá fazendo guarnição Beleza Continuando no porrado Nesses caras Torço Pindar Um passeio de Thorgrim De Thorgrim não Opa De Thorgrim Um passeio Totalmente científica Cara, eu vou colocar um de relâmpago Pelo menos Para a sabedoria de Valéia Summona-me Se você puder Para onde foi o exército O abafamento pode ser bom Para você, Alcaide Fundo de grinho Para dar resistência Ataque-se à distância Olha a batalha das batalhas aqui, viu Eu tenho uma batalha das batalhas As batalhas Ou uma batalha-batalha Acho que é uma batalha das batalhas Uma batalha decisiva Praticamente isso Você está pronto Ficologicamente Nunca Eu quero deixar a emoção Para outro dia Que é a minha noite Nossa, é verdade Agora que eu vi Olha Se isso aqui der bom Qual batalha? Aperta aí Talvez não se precise lutar Mas, deixa eu ver É dois urs do caos Contra o matador E o outro Claro que a gente estava jogando Mas eu posso matar os caras? Acho que nem precisa lutar Na real Ih, rapaz A gente não mora ninguém Baixas moderadas É, eu vou com isso aqui mesmo Tá de boa É, ficar cortando E baixando pro YouTube Tira um pouco a graça Tinha que ser ainda mais editado Já falei Se o Harry me pagasse Eu editava pra ele Em vídeos de 10 e 20 minutos Mas, se for pra pagar Eu tenho que pagar bem Cara Porque isso é um trabalho É um trabalho muito complicado De fazer Se eu tivesse um dinheiro Que, tipo Pra poder investir Não seria nem investir Mas gastar mesmo Porque Com essa nova política Aí é complicado Eu respondo É um trabalho muito complicado Esse cara Alcança lá Será? Não Por o rei Mas até dá pra tentar pensar Alguma coisa Mas Muito complicado É um trabalho muito complicado A Kronoda Não consigo ver Não consigo ver Deve ter uma regeneração Não duvidaria Não Caraczor Eu estou recrutando As coisas Em Kelly Agora Eu posso destruir Já Eu faço o resto Das coisas Ali Eu preciso De umas guarnições Também Summona Me Se você puder Sim Ah não Sim Se chega aqui Não chega Para um pentelésimo Minha herói no smallville É para ficar em memo O que tem nesse cara daqui? Nossa O councilor Está desagradável Vamos para cá Para recuperar um pouco de vida Vocês eu estou recuando Para recrutar um pouco aqui E você aqui Não vale a pena fazer isso Que vale a pena ter Nem isso aqui vale a pena ter Vale a pena ter Coisa de dinheiro Aqui Vamos tirar esse crescimento Você eu vou deixar aqui Falta quantos turnos Três turnos ainda Três Dois agora Pois é Cleitão Esse negócio de Canal no YouTube Em 2013 Velho Hoje em dia Se você fosse uma pessoa Tipo É que é assim Muita gente criou Não era só criar Os caras que eu falo Que são uma vanguarda Porque eles fizeram Muito tempo Vídeo que eles não queriam fazer Tipo O monarque Depois que ele parou De fazer vídeo de Minecraft Que era o forte dele O cara Deu uma queda E entrou em depressão Por causa dos vídeos Do Minecraft É a mesma coisa Gente Que tipo Cara Eu Quando comecei a fazer Live Eu comecei a fazer Live de um jogo De caça Chamado The Hunter E Eu pegava Muita mobilização Muito mais Do que eu pego Hoje Eu tinha Um crescimento Exponencial Muito bom Sabe Aí eu Abandonei O que? O que? É que se ele ocupar Eu perco a reposição Nesse turn Aí beleza Aí eu Abandonei O jogo E o que que rolou? Minhas visualizações Foram lá pra baixo Mas acontece Falou Bravin Boa noite Acho que nós vamos Só ter a invasão Aqui né Zang Eu ia salvar agora Você prefere salvar agora E a gente tenta Vendo próximo? Melhor Por mim pode ser Espera que é pressa Vai acabar com o que? É Beleza Vamos ver se vai dar certo Eu vou avisando você Tá No vai 4 Provavelmente Você quer ir até a invasão? Não Acho que a gente pode Terminar agora Sim Deixa eu matar Esse cara aqui Esses caras De SIGMAR Aqui vão me atacar Não é? Você quer ver? Não Não queria que eles me atacassem agora Vocês foram discutir Eu vou avisar Eu vou avisar Toa